Olá, muito bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e abençoe também a toda a sua família. Estamos mais uma vez juntos com todos vocês, com o programa Não Desista. Você que quer falar com um dos nossos pastores, você que precisa de uma palavra, de um conselho, de um atendimento, você pode ligar agora na nossa central de atendimento. O telefone é o 218-368-008. Vamos agora ao pastor Pedro, que está ali com os demais pastores, para atender a todos que precisam de ajuda. Pastor Pedro, bom dia. Bom dia, Sr. Bispo Domingos, bom dia a todos. Nós estamos aqui à disposição. Temos atendido vários casos delicados, como a Dona Maria, que sofre com insônias e também toma muitos remédios para os problemas de saúde. A Dona Janice, ela não consegue dormir à noite e está tendo ataques de pânico devido a esta pandemia, ela alterou-se toda emocionalmente. A Dona Fernanda, ela tem depressão e ela tem pensamentos de morte. Ela pensa constantemente em acabar com a própria vida e também foi devidamente orientada e ajudada. A Dona Rosário, ela não consegue dormir à noite e ela está com depressão. Já teve várias recaídas, altos e baixos, e se encontra muito mal neste momento. O Sr. Carlos, ele tem muitas dívidas e problemas econômicos. A Dona Cecília está com dificuldades financeiras, ela vive sozinha, com problemas de saúde e não tem apoio de ninguém. Todas as pessoas que estão a passar um momento difícil, precisa de Zabafap, de um conselho, uma ajuda em oração, nós estamos aqui no SOS Espiritual 24 horas por dia. Através do 21-836-800-08, nós estamos aqui. Muito bem, então você pode entrar em contato conosco, pode mandar sua mensagem também pelo WhatsApp, 918-617-038. Caso você tenha alguma dúvida, queira um conselho, precisa saber de algo, alguma informação, mande a mensagem pelo WhatsApp, 918-617-038. Tá bom? Bem, vamos agora a testemunhos aqui no programa, relatos, testemunhos de pessoas que por meio da fé alcançaram a mudança de vida. E se elas alcançaram, você também pode alcançar. Deus é o mesmo, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus para sempre. Veja só essa história. A minha vida era frustrada, não tinha objetivos, não via saída para a minha vida, não via uma solução para a minha vida. Via tudo escuro, porque eu tive sofrido depressão durante muitos anos, desde os dois anos, ainda não tinha dois anos de idade, após a morte da minha mãe. Tornei-me, embora muito pequenina, a isolar-me. Não aceitava ninguém, não aceitava as outras pessoas, isolava-me, ficava num canto. Depois, na adolescência, então começaram os problemas maiores, sempre sentia a falta da mãe, porque o meu pai, ok, não falhava com as coisas, mas ao mesmo tempo também eu tinha muitos conflitos com ele. O fato de não entenderem porque é que eu me isolava, o meu pai achava-me como uma criança rebelde, não obediente. Eu tinha um problema de dislexia, eu tinha dificuldade em me expressar e então eu respondia por vezes agressiva, não que eu fosse rebelde, mas ao mesmo tempo revoltada. E na adolescência as coisas complicaram-se e depois na juventude ainda mais e assim foi ao ponto de eu não conseguir fazer mais nada. A minha autoestima foi para baixo, também porque as pessoas não ajudavam, as palavras que me diziam é que eu não era capaz, eu não conseguia, eram só coisas que me colocavam para baixo. E então eu passei a pensar que eu realmente não conseguia. Tornei-me também muito nervosa, ansiosa, tentei o suicídio aos 17 anos, depois casei, o casamento não deu certo, piorou, piorou, foi uma relação que não deu certo, então só piorou. Piorou, 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 ao ponto de eu muitas vezes, depois que os meus filhos não tinha, quando eles eram pequeninos, sim, tinha paciência para eles, talvez estudou amor e carinho, mas quando eles entraram naquela fase que também precisavam mais da minha atenção e eu estava mal, como eu estava muito mal, eu gritava muito com eles e cheguei ao ponto de ficar sem voz. Sentia dores, sentia dores no corpo, sentia problemas como se fosse doença e os médicos, os médicos faziam exames e não encontravam nada, diziam que era um sistema nervoso, porque eles não encontravam nada. Eu queixava-me de uma coisa, dores no estômago e tudo, e eles faziam exames e não encontravam nada. No meu fundo do poço foi quando eu tive um acidente, tudo isso levou a que eu cheguei a um ponto que eu já não dormia, eu trabalhava 15 horas, dormia 3 e não conseguia dormir mais. Muito cansada, muito cansada, não tinha vontade de sorrir, não tinha vontade de nada, 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 nada. E quando chegou aqui à Igreja Universal e começou a participar nas reuniões de domingo, o que é que viu logo de diferente na sua vida? Vi que ouvi que eu tinha valor, que havia um Deus que podia mudar a minha vida, que eu conseguia, que com ele eu iria conseguir tudo o que eu quisesse. Então, aos poucos começou a minha vida realmente a mudar, eu comecei a ter alegria, comecei a saber dominar os meus sentimentos, aprendi como dominar os meus sentimentos, as situações. Depois que se recebe o Espírito Santo, realmente nós vemos tudo de maneira diferente e temos coragem de fazer coisas que nós não tínhamos. Temos esforço para fazer coisas que nós não tínhamos, é algo que eu às vezes pedi a Deus que me desse inteligência e sabedoria. E hoje eu faço coisas que eu digo só Deus mesmo, só Deus. Hoje eu ainda continuo a passar por lutas, mas consigo resolver essas lutas, Deus dá-me força, Deus mostra-me o que é que eu tenho que fazer para ultrapassar aquele problema, mostra-me o que é que eu tenho que fazer para resolver a situação e eu vejo saída em todas as situações, vejo saída em tudo que eu passo, eu vejo saída e vejo a mão de Deus. E hoje tenho domínio próprio, vejo os resultados, esta concentração de fé e milagres é uma bênção e ao domingo venho carregar as baterias para uma nova semana. E qual é que é o momento da reunião que a senhora mais gosta? Da busca do Espírito Santo. Porquê? Porque é aí que recebemos a força. Às vezes passamos uma situação durante a semana que nos deixa mais para baixo, saio daqui com força para enfrentar uma semana com uma força como se tivesse 20 anos. Você viu o testemunho da senhora Manuela, que desde que a mãe morreu caiu em depressão. A vida dela foi de muito sofrimento. Quando se casou teve filhos, os filhos passaram a ter problemas também com os filhos. Quer dizer, durante muitos anos essa senhora sofreu. Mas hoje a dona Manuela, conforme você viu aí, é uma pessoa diferente. Uma pessoa que tem paz, que tem alegria. A vida dela foi mudada. Ora, por que ela conseguiu essa mudança de vida? Porque ela usou a fé. Eu não sei como está a sua vida. Você tem sido bombardeado por más notícias. Nós estamos vivendo numa época muito difícil em todo o mundo. As pessoas têm andado apreensivas, têm andado preocupadas, nervosas. Temos ouvido falar de pessoas contaminadas e mortes. O número de infectados aumentando em alguns países, em todos os lugares. Mas Deus promete uma proteção para aqueles que o buscam. E nós temos que confiar nisso. Nós temos que fazer a nossa parte, ter todos os cuidados que são necessários. Por exemplo, você que está fazendo bem a quarentena, você que tem se cuidado, tem tido todas as cautelas necessárias. Isso é importante. É importante usar a fé, porque é dessa maneira que prevalecemos. É dessa maneira que vencemos. É dessa maneira que conquistamos tudo aquilo que queremos. Portanto, você que precisa dessa proteção, Deus tem a proteção para você. Aliás, quem não precisa? Todos precisamos. Você que quer essa proteção, Deus oferece a você a proteção dele. Mas para que você tenha essa proteção, obviamente, você tem que usar a sua fé. Você tem que pedir, você tem que buscar. E então o Espírito Santo proporcionará essa proteção à sua vida. Vamos retornar à nossa central de atendimento. O pastor Pedro, juntamente com os pastores, estão agora atendendo a todos que precisam de ajuda, de apoio espiritual. E muitas pessoas têm ligado, pastor Pedro. Pessoas aflitas, pessoas que têm feito perguntas, têm tirado suas dúvidas também. Vamos a mais alguns casos. Sim, senhor bispo. Várias pessoas têm nos contactado. A Patrícia, ela tem uma irmã muito depressiva, desequilibrada emocionalmente, que traz uma instabilidade para dentro de casa. Nós orientamos a ela e a ajudamos. A dona Laurinda tem estado muito ansiosa e ela está com medo de tudo. A dona Otávia, ela tem estado ansiosa e abatida. Ela tem pesadelos constantes com a destruição na família e ela acredita ser vítima de uma maldição espiritual. O senhor Manuel, ele tem sentido muita fraqueza, o corpo trêmulo e é vítima de inveja. A dona Maria Fernanda, ela sofre com problemas pulmonares e tem dores constantes. E como esta situação do coronavírus prejudica a respiração, ela está muito preocupada. A dona Graça, ela pediu oração pela proteção da família, também nos contactou. A dona Florença tem a família que está a passar por dificuldades e privações econômicas. A dona Cristiane está muito angustiada e triste, se sentindo muito sozinha. O senhor João, ele esteve internado devido aos problemas nos pulmões, estava com falta de ar e através das orações que nós fazemos, ele está tendo acompanhamento aqui no SOS espiritual, se sente melhor, ligou para agradecer e também pedindo informações de como pode contribuir com a obra de Deus. E nós passamos as contas que ele pode depositar, fazer a transferência e então poder contribuir com a obra de Deus, bispo. Muito bem. Vamos a mais uma história agora no programa da senhora Isabel, que tinha problemas graves de saúde, problema na coluna, inclusive, e outros problemas mais, úlcera. Ela caiu em depressão, uma pessoa que passou por muitas lutas, mas hoje, graças a Deus, a história dela é outra. Acompanhe o testemunho dela. Antes de eu chegar à Iurde, estava doente, desenganada dos médicos, desejava o suicídio, tomava medicação para dormir, não conseguia dormir, tinha problemas de saúde, tinha um problema grave na coluna, que a médica tinha me diagnosticado que eu tinha que usar. O resto da minha vida, um colete no pescoço, tinha uma perna mais curta que a outra, usava uma altura no salto do sapato, aproximadamente uns 5 milímetros, tinha problemas de estômago, tinha uma ulcera, dor e higiene nervosa, tomava medicação, tinha depressão. O pior momento da minha vida foi quando a médica me diagnosticou, decretou, que foi mesmo um decreto, que eu tinha que usar o resto da minha vida, um colete no pescoço. Não podia trabalhar mais, portanto, não podia fazer nada, porque eu tinha muitas dores na coluna. Aí foi o meu fundo do poço, não é? E era uma jovem, com 30 anos, não é? Pronto, então eu não tinha mais... Não tinha saída, não é? Não tinha mais razão de viver. Então eu conheci a Iurde através de vários convites, várias pessoas me convidaram, mas eu não aceitei, logo assim, à primeira, não é? Ainda duvidei, ainda questionei se há que é mesmo verdade. Pronto, até que um dia, claro, não havia solução, lá está, não é? Não havia solução, então eu recorri mesmo. Eu fui à Iurde, foi assim que eu cheguei. Paulatinamente foi acontecendo as coisas. Eu fui-me libertando, também era viciada em tabaco, tudo isso. Então foi assim, quer dizer, do momento... Claro, não é mágica, não é? Pronto, mas é um tratamento. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Não tenho nenhum problema de saúde, não tomo nenhuma medicação. Tenho 56 anos e o médico falou que o meu organismo parece um organismo de 30 anos, uma pessoa de 30 anos. Graças a Deus, não tenho problemas nenhum, extensão, tudo, dá tudo ok. Dona Isabel, totalmente curada, liberta, o mesmo Deus que o curou, essa senhora é o Deus que cura você também, que te liberta, que te dá saúde, te dá proteção. É o Deus que te livra de todos os males. Você pode ficar livre de todo o sofrimento. Não sei há quanto tempo você sofre, não sei há quanto tempo você carrega esse mal. Mas eu sei de uma coisa, Deus pode te livrar. Deus pode te socorrer, pode te dar paz, pode te libertar de toda aflição, de toda dor, de todo sofrimento. É somente você confiar nele, recorrer a ele. Esses dias, como os templos têm estado fechados, nós temos feito as reuniões online. Você pode assistir as nossas reuniões online. Você pode participar nesta sexta-feira. Por exemplo, você poderá assistir às 10 da manhã, reunião de libertação, que será transmitida pelo Facebook, pela iudtv.eu. Você poderá, também teremos meio-dia, 3 da tarde e 8 da noite. Então, reuniões para você ser ajudado. No domingo, teremos o Santo Culto. Inclusive, domingo será domingo de ramos. Se você quiser, você pode ir em casa, preparar um ramo e deixar preparado, que eu vou consagrar para que Deus abençoe a sua casa. Tá bom? Abençoe toda a sua família. Acompanhe esse intervalo que fala do Santo Culto, que realizaremos nesse domingo, 8 da manhã. Nunca a união, a preservarância e a fé foram tão colocados à prova como agora. Obrigado a estar longe da igreja física, mas nunca do altar, a crença, a sua oração, são imprescindíveis neste momento. Pois lembre-se que não importa o teto sobre si, quando se impõe estar perto de Deus. Domingo, assista a uma reunião transformadora. Faça do seu lar a igreja. Esteja onde estiver, priorize este momento. Domingo, às 8 horas da manhã, diretamente do altar do Templo Maior em Lisboa, o Bispo Domingos Siqueira ministrará o Santo Culto no seu lar. Acompanhe ao vivo através da Record TV, através das várias operadoras de televisão a cabo. Poderá assistir também pelos maios digitais, através da página de Facebook, através do canal iurttv.eu, no canal do Youtube, ou pela rádio positiva, AI 95.0. Para mais informações, acede ao site igrejauniversal.pd. Domingo, então, convido a todos vocês para acompanhar o Santo Culto, diretamente do Templo Maior, será transmitido para todos, tá bom? Você vai poder assistir aqui pela Record, às 8 da manhã, e também pelas redes sociais, ok? Muito bem, nós vamos agora entrar em oração. Chegue perto da sua teveira agora, pegue o seu copo com água, porque nós vamos agora pedir a Deus por você, pela sua casa, pela sua família. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Prepara o seu copo com água. É momento de oração. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós fazemos a nossa oração ao Senhor, confiando na resposta, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. O nosso Senhor Jesus disse, tudo quanto pedides ao Pai, meu nome, eu farei. Então, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor venha estender as mãos sobre todas as pessoas que nesse momento unem a sua fé com a nossa, porque o nosso socorro vem de Ti, apenas de Ti. O Senhor se importa com a dor e com o sofrimento das pessoas. O Senhor tem interesse por elas. Não rejeita, não despreza, não lança fora nenhuma pessoa que invoca o Teu nome. Pelo contrário, o Senhor tem os Seus ouvidos atentos para ouvi-las e para livrá-las. Eu te peço, meu Deus, em favor daqueles que estão desesperados, que estão amargurados, aflitos, há pessoas que estão no leito de dor, há muitas pessoas angustiadas, pessoas que sofrem, sofrem muito. eu peço em favor de todas elas. Nós vivemos dias de pânico, dias de pavor, temos visto pessoas desesperadas, pessoas que a todo momento têm pensado que a vida perdeu sentido, pessoas que têm se sentido abandonadas, sozinhas. Meu Deus, eu oro por elas. oro por aqueles que não têm paz, não têm alegria, não têm vida, não têm saúde. Eu oro por todas as pessoas que têm vivido amarguradas. Onde quer que haja uma pessoa assim, onde quer que haja uma pessoa sofrida, que o Senhor Espírito Santo venha alcançar a cada uma delas. Abençoe os que sofrem, abençoe os que estão hospitalizados, àquelas pessoas que foram contaminadas, pessoas que estão no hospital. Ó Espírito Santo, venha livrá-las. Venha livrá-las, meu Deus. Pessoas que estão na UTI, toque em cada uma delas. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor dê saúde, que o Senhor liberte, que o Senhor dê a cura, abençoe a todos, proteja as famílias, livra de todos os males, livra, Senhor Jesus, livra de tudo que não presta, livra do coronavírus, da Covid-19, livra, Espírito Santo, de todos os males, cura a todos, abençoe os que estão doentes, com outros tipos de enfermidades, pessoa que tem um cancro, que tem uma leucemia, outro tipo de enfermidade, pessoas que sofrem com depressão, pessoas que sofrem com problemas familiares, vícios, desunião na família, abençoe a todos, meu Deus, livra essa pessoa de todos os males, abençoe a casa, abençoe o lar, traga o socorro, traga o alívio, traga a paz, a solução, meu Pai, para cada pessoa, ó meu Deus, eu oro, eu peço, em favor de todos, abençoe o copo com água, todos que beberem, sejam curados, sejam libertos, sejam abençoados, abençoados, eu te peço, e entrego todos em tuas mãos, em o nome, do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, com toda a sua fé, beba desse copo com água. Olha, eu creio que Deus abençoa a sua vida através dessa oração, tenho certeza disso, mas você pode seguir ligando para a nossa central de atendimento, os pastores continuam a dar atenção a todos, a todos que precisam de ajuda, de um conselho, de uma palavra, nós estamos à sua inteira disposição. Inclusive, vamos voltar à nossa central de novo com o pastor Pedro, que tem muitos pedidos, né, pastor Pedro? Pode falar aí as outras necessidades, os outros problemas que foram relatados. A Dona Maria Conceição, muito ansiosa, nervosa, e ela sofre muito, por conta de um filho nas drogas, e de uma outra filha doente, uma situação muito triste. A Dona Maria, outra Maria, ela pediu pela libertação espiritual, e também pediu oração pela proteção da filha, que a filha trabalha na área da saúde, e não tem como evitar a exposição. A Maria Silvia precisa da proteção para toda a família, ela ligou pedindo oração. O senhor Danilo, ele ligou desabafando os muitos conflitos familiares, e pedindo uma orientação, e também está muito preocupado com tudo que está acontecendo. A Dona Maximiana, ela está preocupada com o neto, que não se encontra bem de saúde, e ela também pediu a nossa orientação de outros problemas familiares. São muitos os casos, e quem quiser continuar ligando, continuaremos aqui, 218-36-8008. Muito bem, muitas pessoas, como o pastor Pedro mencionou, ligam para o programa, e elas perguntam, como fazer para ajudar a obra de Deus? Porque, embora os templos estejam fechados, as despesas, entretanto, continuam. Nós temos que manter as programações, nós temos que manter toda a estrutura da obra de Deus. Então, é importante que aquela pessoa que é fiel a Deus, com seus compromissos, nos seus votos, nos seus dízimos, que mantenham a sua fidelidade. Deus não deixa faltar nada para aqueles que o honram. É como está escrito na palavra dele no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você crê nessa palavra? Você tem feito a unção, você que é um dizimista, você que é fiel, você, no domingo nós consagramos o azeite, e todos os dias você tem feito a unção. É a unção, do nada me faltará. Deus não vai deixar faltar o alimento, o pão, a saúde, a força, a proteção para você e para a sua família. Ele não vai deixar faltar, porque Ele é fiel, Ele é justo. Agora, nós queremos ser amparados por Deus, e assim como queremos ser amparados, também devemos amparar a obra dEle. E você pode amparar a obra do nosso Deus. Tire aí agora, abra a imagem, tira um print das contas aí, ou pega o seu celular, abre a câmera e vai no código que você vê aí, coloca no código que a página se abrirá com todas as contas, e aí você poderá fazer a sua contribuição, a sua doação, inclusive você poderá transferir também o seu dízimo, a sua fidelidade, para apoiar a obra do nosso Senhor. E certamente Ele recompensará, abençoará a sua vida e não deixará nada faltar, porque Deus é justo, Deus é fiel. Eu vou até colocar esse intervalo que fala sobre isso, das primícias, porque domingo agora é dia 5, o dia da consagração das primícias, mas você já está se ungindo todos os dias, não é? Todos os dias. Então você pode devolver o seu dízimo pelas contas, faz na transferência do depósito e também a sua doação, como você assim determinar. Tá bom? Acompanhe esse intervalo. Quando Jacó se viu desamparado no deserto, Deus apareceu-lhe num sonho e prometeu não desamparar. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, porque não desampararei até cumprir eu aquilo que te tenho falado. Crêndo na promessa, Jacó ungiu a pedra que usou como travesseiro e fez o voto de ser fiel no dízimo, mesmo odiando de um momento difícil. E Deus cumpriu a sua palavra, não o desamparou. Deus fará um milagre acontecer. Ele suprirá a sua necessidade. E da mesma forma, como Ele vai te amparar, você também vai amparar a casa dEle. Você vai preparar seus dízimos, suas ofertas, para você amparar a obra de Deus. No dia 5, você vai fazer de hoje até o dia 5, domingo. E aí você apresenta a Deus sua fidelidade e suas ofertas, para que a casa de Deus seja amparada. Nada vai te faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nesta fé, queremos que nos nossos dias, mesmo com este cenário, Deus não irá desamparar aqueles que tenham uma aliança de fidelidade com Ele. Esta semana, até o dia 5 de abril, você ungirá a sua cabeça e o travesseiro, antes de dormir, e pedirá a direção, a visão e que Deus não desampare neste deserto. Será um som, do nada me faltará. Essa promessa do Salmo 23 irá se cumprir na sua vida. Neste domingo, dia 5 de abril, honraremos a Deus com as nossas primícias e ofertas e assim como não iremos desamparar a obra de Deus, Ele também não nos irá desamparar. Chegamos ao final então do nosso programa e foi um prazer estar aqui com todos vocês. Logo mais às 15 horas, voltaremos com o programa Milagres de Jesus. Até lá e que Deus os abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho